Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o projeto que hoje o PS aqui traz, recomenda ao Governo uma política ativa no âmbito da prevenção das toxicodependências e redução de riscos. A prevenção constitui, como as Nações Unidas têm apelado, ser uma matéria central e apela para que esta prevenção se faça através de uma abordagem ativa de prevenção integrada e cooperativa. Ora, a componente da prevenção e da redução da procura é fundamental para combater um dos negócios mais lucrativos do mundo que se faz à custa do sofrimento humano, o tráfico ilícito. Pois até pode haver muitas drogas, dado que o mundo falhou, também o reconhece as Nações Unidas no combate ao tráfico. Mas se ninguém as quiser consumir, para que é que elas servem? Para nada. É aqui que entra a prevenção, uma estratégia que poderá inclusivamente surpreender os traficantes. Daí que a prioridade que os governos devem dar à prevenção deva ser máxima. São custos que se transformarão em ganhos a médio prazo. Ora, em Portugal nós tínhamos uma estratégia integrada de prevenção, redução de riscos, tratamento, reinserção e dissuasão e com a extensão do IDT, esta estratégia tem vindo a ser comprometida. Desde logo porque separaram quem orienta o CICAD de quem executa e remeteram para as IRS, componentes centrais da prevenção e da redução de riscos, que ficam diluídas e desvalorizadas, obviamente, no âmbito da parafernália, do tratamento e do SNS. E o modelo só não foi mais prejudicado porque há profissionais muito bons, altamente qualificados e comprometidos que, contra muitos ventos e marés, até estancam este desmantelamento de um serviço que funcionava muito bem ao nível da prevenção integrada. Portanto, nós temos vindo a perder uma estratégia integrada e, nesse sentido, a eficácia que poderia ter uma estratégia de prevenção. A proposta do PS apela à necessidade de manter e reforçar um plano operacional de respostas integradas que articule a prevenção precoce de proximidade, de modo a que as mensagens cheguem aos jovens de forma correta e em tempo útil, para que aumente a perceção que eles têm do risco. Uma prevenção que também permita reduzir ainda as bolsas de utentes problemáticos que, pese embora todo o combate feito a este nível, continuam a persistir, que reative os programas de reinserção e que sistematize e monitorize as novas substâncias psicotivas. A prevenção é, efetivamente, a única estratégia que levará os jovens a não quererem consumir, aumentando a perceção do risco quando tiverem informação sobre ela, mesmo que o possam fazer e desenvolver estilos de vida saudável. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, nós sabemos que a canábis é a droga mais consumida, é prejudicial à saúde, também sabemos que é mais prejudicial quando é adulterada, daí o projeto ter o mérito do controlo de qualidade. Relativamente aos clubes sociais, teremos algumas reservas. Relativamente à proposta do PCP, nada contra a prevenção, tudo a favor. Relativamente à utilização da canábis para fins terapéuticos, acompanhamos as propostas mundiais nesse sentido e também, por isso, acompanhamos a proposta do PCP. Obrigado.